Lá, 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 lá... Oi! Oi! Qual é a senha? Me desculpe, Luísa! Ai, Luísa! Você sabia que é minha melhor amiga e a boneca mais linda de todo mundo? Do que vamos brincar hoje? Ah, já sei! Você podia cantar com o seu aparelho de cara ou o quê? É! Eu vou pôr uma música de um aparelho e você canta a letra da música, tá bom? E com o Júlia, boa ideia! Certo? Você está pronta? Venham todos, pessoal! Vamos para a praia! Você traz ameixa e eu trago um péssimo! Ah, muito bom, Luísa! Agora é minha vez! Vamos lá? Venham todos, pessoal! Vamos para o parque! Vamos ouvir os pássaros cantarem e os cães latirem! Ah, nossa, Luísa! Você canta melhor ainda! Obrigada! E agora o que vamos fazer? Ah, eu já sei! A gente podia dar uma volta no conversível novo que você ganhou de presente! Podemos baixar a capota e deixar o vento agitar o seu lindo cabelo! O que você acha? Não? Não gostou da ideia? Certo! E que tal brincar de médico? Claro! Doutora Luísa Metrinária! É! Você fica tão linda de branco! E podíamos brincar com o seu estendoscópio novo, igualzinho os que os médicos de verdade usam! Que tal? Boa ideia! Mal posso esperar aparecer uma veterinária! Ah, Luísa! Você é tão inteligente! Eu te amo! Onde será que eu deixei o meu osso de mascar? Ah, não dá pra mascar sem ter algo pra mascar! Não! Tem de ter alguma coisa entre os dentes! Ah, olha o que eu vejo aqui! Ah, não é nenhum osso de borracha pra mascar, mas pelo menos é do tamanho mordível! Ah, não é nenhum osso de borracha pra não ficar mais! Ah, esperta! É duro! Ah, meu Deus do céu! O que é isso? Nunca mais que coisas que queimam na boca! Certo, Luísa! O que nós vamos fazer? Ah, deixa eu ver... Vamos para a praia! É, a gente podia levar sua linda cadeira de praia, a sua bolsa de praia, combinando a sua bola de praia, a sua toalha, seu guarda-sol e o seu... Ah, talvez o seu bronzeador, é! Eu achei que tivesse trazido todas as suas coisas. Ah, eu já sei, Luísa. Espere um pouquinho que eu já volto, tá? Ah, o que será isto? Ah, não espeta. Não queima. Tamanho bem mordível. Ah, é mais gostoso de morder que meu osso de boca. Nossa, eu acho que vou me divertir com isto. Pronto, Luísa, achei suas coisas de praia. Luísa? 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 Cadê você? Ah, não! Onde ela está? A minha bonequinha, Luísa, ela sumiu. Por favor, me ajudem a achar. Viva, escravote! Fu, 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 fu! Não vai, gui, fu! Chu, 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 chu! Luísa! Luísa? Ai, que lindo! Fica, bobo! Fica! Luísa! Luísa, onde você está? Luísa! Ei, Júlia, o que foi? O que foi, hein? Léo, a minha bonequinha! Minha linda boneca desapareceu! Eu a deixei aqui um minuto e quando eu voltei ela já não estava mais! Por que você não brinca com outra boneca? Léo, não é a mesma coisa? Não é? Luísa é a minha boneca mais bonita e especial! Ah, você não entende? Ah, é... Luísa! Luísa! Você me entende, né? Você já perdeu alguma coisa? E como você se sentiu? Uma vez eu perdi um dos meus brincos e fiquei muito chateada! Eu estava na escola, é... Brincando... Com meus amigos e então eu não sabia... Não sabia onde tinha colocado os meus óculos e... Fiquei muito chateada porque não sabia onde eles estavam! Ah... Uma vez eu... Perdi o meu capacete de... De óculos e fiquei triste! Perdi um dos meus bonecos do Batman e fiquei muito triste! Eu quase chorei quando eu perdi a minha boneca! Tá vendo, Léo? Quando a gente perde algo muito especial... A gente fica triste! Como eu agora! Desculpe, Júlia! Essa boneca significa tanto pra você! Se ela desapareceu, vamos iniciar uma busca intensa para encontrá-la! Mas antes, preciso de uma descrição do item desaparecido! O quê? Descreva a boneca! Ah... Isso é fácil! Ela é linda! É? Ela é a... A boneca mais linda de todo mundo! Ah... Júlia, linda pode significar coisas diferentes! Não é suficiente dizer que ela é linda! Não é? Não! Ah! Já sei! Vamos usar o... O E-Buzz! Ah! Vamos! Legal! O E-Buzz! O E-Buzz! O E-Buzz! O E-Buzz! Júlia, eu vou pedir pro E-Buzz mostrar todos os tipos de bonecos! O E-Buzz! O E-Buzz! O E-Buzz! Mostre os mais diferentes tipos de bonecos! O E-Buzz! O E-Buzz! O E-Buzz! O E-Buzz! O E-Buzz! O E-Buzz! lindos olhos pintados à mão. Ele é um garoto mulato e ele está vestido para os encontros de domingo. Quero apresentar para vocês Dini. Eu ganhei essa bonequinha quando eu tinha seis anos. Ela está vestindo a roupinha original de vaqueira com um chapéuzinho de vaqueiro. E quando você a coloca de volta na prateleira, pode ver que ela anda e a cabecinha também se move. Sempre gostei de bonecas indígenas e essa aqui é feita de contas. Eu gosto de joias turquesas que ela está usando. O rostinho dela e esse jarro na cabeça também são de contas. Todo mundo gosta de bonecos, mas para mim eles são realmente muito especiais. Eles são uma parte especial da minha vida. Nossa, eu não sabia que existiam tantos tipos de bonecos. é, e são todos bonitos. É, Sal, mas nenhum deles era Luísa. Oi, oi. Bem, deixa eu ver. Ei, talvez o Ibos possa fazer um desenho dela. É, Léo, é mesmo uma boa ideia. Obrigado. O Ibos, mostra-lhe alguns queijos. Certo. Júlia, agora diga para o Ibos parar quando você vir o queijo da Luísa. Certo. Ah, não, não é esse, não. Não. Esse é bonito, mas não é. Ai, esse é o queijo da Luísa. Ele não é perfeito. É um queijo, tá bom? O Ibos, agora bocas. Ah, essa vai ser fácil. A boca da Luísa é tão, sabe... Não, não, não é essa. Não. Ah, ah. Não, Ibos. Não. Aí. É essa. Ah, ela não é assim tão. É preciosa, o Ibos, nariz. Não. 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 Também não. 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 É esse. Esse é o nariz da Luísa. Não. É. É. O Ibos, olhos, por favor. Não são esses. Não. Parece, mas... Não. Quase. Ai. Isso. Pare, o Ibos. Esses são os olhos da Luísa. Ai, 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 ai. Você acha que o Ibos pode nos mostrar cabelos? O Ibos, cabelos agora. Léo. Esse é o cabelo da Luísa. É. O Ibos. A Luísa, que saudade. Léo, se nunca encontrarmos a Luísa. Não se preocupe, Júlia. Vamos espalhar esse desenho por aí e vamos procurar por todo lugar, é. Se ele estiver por aqui, vamos encontrá-la, é. O Ibos, pode imprimir. A Luísa, Pashiona, vai... É. Ai, Léo, você é maravilhoso. Obrigada. Tá, tá, mas ainda não encontramos a boneca. Vamos começar a procurar. Eu vou por aqui. Ah, Luísa, temos de encontrar você. Eu não posso gostar de outra boneca como eu gosto de você, porque nenhuma delas é tão especial e linda como você. Ai, que saudade. A boneca da Júlia desapareceu. Deixa eu ver. Não, não, não. Eu não vi, não. Nossa, ela deve estar muito triste. Ah, já sim. Ei, eu já sei. Eu vou emprestar minha boneca pra ela. Ela vai se sentir melhor, porque a minha boneca é a boneca mais bonita do mundo todo. É sim. Tchau. Olá, Baba. Ai, eu já olhei na cozinha, no jardim e ainda não encontrei a minha querida Luísa. Onde será que ela está, hein? Oi, Júlia. Olha, eu não vi a sua boneca por aí, mas se você quiser, você pode brincar com a minha boneca até você achar a sua, tá certo? Ela não é linda? É. Ela é bonitinha. Yolanda, vem aqui, queridinha. Me permita-se apresentar-te a Júlia. Espera um pouco, que não me fale. Você disse em espanhol... Yolanda, eu vou deixar você dar uma torta pra Júlia, certo? Não é bem isso, sabe? Eu disse, Yolanda, deixe-me apresentar a Júlia. Ah, e ela fala espanhol e português. Não é fofinha demais, Júlia? Ah, legal. É, e ela entende português e espanhol. E quando eu digo uma coisa, ela entende qualquer coisa que eu falo. É, por isso é que ela é tão especial pra mim. Ah, vem cá, querida. Ah, muito bem. Agora, vá com a Júlia. Ah, é. Ela fala português e espanhol. Sim, você tem razão. Ela é bonita mesmo. Obrigada. Olá, Yolanda. Como está usted? Uau, ótimo espanhol, Júlia. Eu acho que ela tá falando pra você. Eu estou bem, Júlia. Obrigada. E você? Obrigada, Kiki. Mas eu ainda sinto a falta da Luísa e eu a quero de volta. Sabe? Ah, não. Acho que também não está aí. Ah, puxa vida. Ah, Suzy, você não viu a boneca da Júlia? Não. Ah, ele é assim. Ah, a Júlia está triste mesmo. Acho que eu também ficaria se eu perdesse a minha boneca. Ah, espere aí. Eu podia dividir a minha boneca com ela até ela achar a Luísa. É isso que eu vou fazer agora. Brinquedo novo, é? É, é. E dê uma mordida. Não, mãe, não. Ei! Woody, essa é a boneca da Júlia. Suzy, não é engraçado como às vezes a gente entende coisas erradas? Eu tive a impressão que você disse que esta era a boneca da Júlia. Eu acho que eu estou bem encrencado. Ah, sabe, Kiki? O cabelo da Júlia é lindo. Obrigada. Júlia! Léo! Oi. Então, você achou? Ah, não. Mas enquanto você espera, você podia brincar com o meu boneco. O nome dele é Billy, defensor de crianças, cachorros e dinossauros. Não há o que temer. O Billy está aqui. Tua, 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 tua. Não gostou? É. Ele é bem bonitinho. Vai em frente, vai. Pode falar com ele. Fala. Anda. Oi, Billy. Oi, Júlia, eu sei que você está com saudades da Luísa, mas mesmo assim podemos brincar juntos Ah, legal, Billy Quando encontrarmos a Luísa, você pode voar com ela por aí Obrigada, Leal Ele é engraçado e bonitinho É, eu ensinei tudo o que ele sabe Não, não pode devolver a boneca desse jeito Parece que a colocou no liquidificador É, acho que é melhor dar um jeito nela Não, não, assim não, assim não, não, assim Assim, olha Ai, saliva de cachorro Ah, mas, Suzy, é o único tipo de saliva que eu tenho O coração resgate Ah, Júlia Júlia, eu ainda não achei a sua boneca Mas eu queria que você conhecesse a Alice Ela não é linda? Ela é tão carinhosa E é uma boa ouvinte E eu digo tudo pra ela E ela sempre entende tudo o que eu estou sentindo É ótimo ter uma boneca como ela Tem razão, Júlia A Alice é mesmo muito bonita É, e se quiser, pode brincar com ela Até achar a sua, tudo bem, tá? Ah, obrigada Oi, Alice Ah, nossa Quantos bonecos lindos Obrigado É, são todos lindos É E se a minha Luiza estivesse aqui Podíamos brincar todos juntos Todos esses bonecos são lindos Por que você gosta do seu boneco? Eu gosto da minha boneca Porque eu sempre vejo bonecas brancas ou negras nos comerciais E nunca vejo bonecas chinesas E eu gosto de saber que tem pelo menos uma Eu gosto muito desse cara aqui Ele se move quando eu mexo E eu ganhei Ganhei ele no Natal Ele é muito especial pra mim Ele é um cara bonito Porque eu gosto dele na prancha de surf E ele é todo coberto com prata Ele fica bonito Eu gosto muito do brilho e das borboletas aqui no vestido dela Esse é o meu boneco E eu gosto dele porque ele parece, parece comigo Ele é bonito Meu cabelo é da cor do dele Meus olhos também E ele é muito bonito Eu gosto desse porque ele é engraçado Os bonecos deles também são lindos, é Ei, espere um pouco Eu pensava que a minha Luísa fosse a boneca mais linda e maravilhosa do mundo todo Mas agora acho que todos esses bonecos são lindos de maneiras bem diferentes E Holanda fala com a Kiki em espanhol e português Olá, como vai? E o Billy é o defensor de crianças e animais E de dinossauros É, ele é mesmo muito bonitinho, Léo Ah, que legal É, cada um tem um motivo diferente pra achar os seus bonecos bonitos E legais, não é? É É, Léo, bonitos e legais Hum, é Suzy Suzy Já chega Acho que ela já está seca agora Pronto Tá bom, agora leve a boneca pra Júlia Certo E não mastigue no caminho Já entendi, não é pra mastigar E não pegue mais os bonecos dos outros, Ruth Tá bom, tá bom, Suzy Não pego mais os bonecos dos outros Posso ir agora? Pode Vai, 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 vai Gente, eu quero agradecer a todos vocês por terem me emprestado os seus bonecos Eu gostei de todos, mas eu queria que a Luísa estivesse aqui Oi, Ruth Ela tem de estar em algum lugar por aqui Ah, mas onde será que está? Ah, eu não sei Ah, Luísa Ai, menino mal, Ruth Luísa, você voltou Ah, bom menino, Ruth Ah, que bom, parece um sonho Bom, Júlia, eu nunca tinha visto a Luísa antes É mesmo? Luísa, essa é a Alice Ah, muito prazer, Luísa Ah, e esta é a Yolanda Olá, Tica Bem-vinda E Luísa, este é o Billy Uau, legal Júlia, quer trocar de boneco um pouquinho? Você brinca com a Alice e eu brinco com a Luísa Ah, é claro, Tio, mas não agora Daqui a pouco, tá bom? Eu quero matar a saudade da Luísa Gosto do jeito de você me olhar Você é para mim A bonequinha mais bonita que eu já vi Só porque Eu adoro você Eu te levo pra qualquer lugar Quando eu preciso de alguém pra conversar É a você que eu venho procurar É a você que eu venho procurar Só porque Eu adoro você Bonecas podem ser Um pouco grandes Ou menor A nossa amizade É o que importa pra nós Gosto do jeito de você me olhar Você é para mim A mais bonita E eu já vi só porque Adoro seu chapéu Adoro seu vestido Tudo porque Eu adoro você É É É um bonequinho tão bonito, Léo E eu também gosto da sua, é